É isso aí, estamos aqui na Pedra do Sol depois de 10 anos sem visitar este lugar com a presença daquela pessoa ali, ó Só falta você aqui, Genilson Genilson! Genilson! Tutu! Ei, Tutu! Saudade de você, cara! Você mora aqui, ó! Chega aí, Toto! Molecão de curo! E pra cá, cara! Eita, Guta! Eita, Guta! Aê! Pará aí, Gaminhão! Gaminhão! Tudo bom, Gaminhão? E aí, Genilson, cadê você, cara? Cadê você, Dudu? Meu Deus! É Dudu, meu Deus! O que é isso? Isso é subidinha. Isso é subidinha, é cansativo. Isso é o link baixo. Então... Vamos lá! Taca, 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 taca. Eu esqueci as pilhas da câmera. Tem um filme? Corra boa. E aí galera, vocês que estão me assistindo. Vai, senta aí pra tirar foto. Aí correr, pisar na câmera e derrubar na câmera. Eita, meu Deus! Eita! Corre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.